Música Já está à disposição mais uma edição da revista Jovens Pesquisadores. A revista online expõe artigos acadêmicos da Unisc e de universidades da região. Quem nos traz mais detalhes sobre a nova edição é a repórter Nayara Silveira. A revista Jovens Pesquisadores foi criada em 2011 com o objetivo de incentivar e divulgar os trabalhos dos alunos aqui da Unisc. A cada ano são lançadas três edições e na edição mais recente desse ano são abordados alguns temas, como inovação, desenvolvimento de novas tecnologias e preservação ambiental. Para saber um pouco mais sobre a revista, nós conversamos com a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação aqui da Unisc, a professora Andréia Valim. Confira. A revista Jovens Pesquisadores é uma revista que surgiu na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação com o objetivo de divulgar os trabalhos de pesquisa realizados pelos bolsistas de iniciação científica sob orientação de professores orientadores, que são, na verdade, os mentores dos projetos de pesquisa e que acompanham os alunos no desenvolvimento das atividades de pesquisa. Música Nós entendemos que a gente, para dar visibilidade, precisava ampliar o espaço e deixar o espaço permanente para a apresentação dos artigos que reflitam as atividades de pesquisa aqui da universidade e também de outras universidades, porque hoje a nossa revista Jovens Pesquisadores ela tem no seu escopo também trabalhos de outras instituições de ensino superior que se apresentam aqui na instituição durante o SIC. Música A nossa revista, ela é muito peculiar. As pessoas que desejam publicar, elas têm que se inscrever no seminário de iniciação científica. Esse seminário, ele está em 2015, na 21ª edição e ele vai ocorrer em outubro, as inscrições estão abertas agora no mês de agosto e ele se inscreve com o resumo do seu trabalho de iniciação científica, esse resumo é avaliado, a pessoa é aceita para apresentar na forma oral o seu trabalho e ele participa durante o seminário de iniciação científica e também o seminário de iniciação em tecnologia e inovação ele participa e ele tem que ser selecionado por um comitê de avaliação. Se esses trabalhos forem os melhores, forem selecionados, esse bolsista, ele vai ser convidado a escrever um artigo para a revista. Ela é uma revista que nasceu, a origem dela é para ser uma revista online, a gente usa todo um sistema especial de editoração, que é o sistema SER e a lógica dela é que ela tenha maior alcance sendo online. Em situações particulares, especiais, a gente faz algumas tiragens em papel mas o objetivo, a meta dela é fazer o maior alcance possível, por isso ela é prioritariamente online. Ela é uma revista bastante importante, para a nossa universidade essencialmente, porque os trabalhos que são convidados, os autores que são convidados para escrever para a revista são autores que são selecionados durante o seminário de iniciação científica da Unisci. Então, aqui na nossa universidade ela é muito valorizada porque ela é, na verdade, a seleção dos melhores trabalhos e o meio acadêmico utiliza, ela está à disposição. Então, a gente acompanha o quanto a revista, os trabalhos publicados na revista são citados, então a gente percebe que ela tem uma difusão importante na nossa universidade e também em outras instituições, pelo número de citações que essa revista vem tendo. Um aluno da Unisci resolveu criar um cineclube universitário. O cinema fica no auditório do Memorial da Universidade. Os filmes são exibidos uma vez por semana, mas a sessão não é apenas para assistir e ir embora. O objetivo é que o material também seja usado para a discussão entre os apreciadores da sétima arte. O Cine Clube Universitário foi ideia do estudante do curso de produção em mídia audiovisual, João Pedro Felipe. Segundo ele, o cinema vai servir como entretenimento e também como forma de aprendizado sobre cinema, promovendo discussões ao fim de cada filme. Não sei se eu sempre gostei de falar de filmes com todo mundo, tanto que meus amigos sempre reclamavam disso. Aí eu pensei na ideia de fazer alguma coisa similar, tipo um cineclube, uma espécie de clube do livro, só que com filmes na universidade. Aí eu falei com os professores, depois eu falei com a galera aqui do Memorial e a gente conseguiu criar o cineclube, sabe? Quem faz a escolha dos filmes? Então, tem uma equipe de eu e alguns colegas e nós estamos escolhendo os filmes, mas a gente também aceita sugestões pelo Facebook ou por e-mail, qualquer forma de contato. A gente tem a página onde dá para mandar mensagens e umas duas pessoas já mandaram sugestões agora. Aí, algo que a gente quer bastante fazer é trazer as pessoas para falarem sobre os filmes, porque geralmente quando alguém recomendar algo, a pessoa viu o potencial no filme, tipo, viu um tema interessante ou uma história legal a ser contada e vai ser legal trazer as pessoas para ir lá na frente e falar isso, tipo, falar porque escolheram o filme. O Núcleo de Arte e Cultura da Unisca é quem promove a atividade. Apesar de ser voltado para estudantes e funcionários da universidade, qualquer pessoa pode participar. O cineclube está sendo promovido porque nós achamos interessante apoiar a iniciativa dos alunos da universidade. O aluno João Pedro, do curso de comunicação, veio nos procurar, perguntando do que nós achávamos a respeito dessa ideia. E nós achamos interessante que haja iniciativa dos alunos no sentido de propor também atividades culturais dentro da universidade. Por isso, nós estamos apoiando e esperando que haja uma boa adesão por parte não só de alunos, mas também de professores e funcionários da nossa universidade. A Unisca já teve sessões de cinema antes? Olha, na década de 90, inclusive numa época em que Santa Cruz ficou sem cinema, nós criamos o Cine Vídeo Universitário para propiciar que Santa Cruz não ficasse sem essa atividade. O que aconteceu na época é que nós chegamos a fazer uma parceria com o Pro Cultura, funcionou um tempo lá no centro, no Pro Cultura, e também funcionou aqui no campus. Então, o Cine Vídeo Universitário, na década de 90, já ocorreu. O filme da primeira sessão do Cine Clube Universitário se chama Sobre a Pele e tem a presença da atriz Scarlett Johansson. É dirigido pelo diretor Jonathan Glaser. As sessões acontecem toda segunda-feira, às sete e meia da noite. O objetivo é apresentar filmes com temas diferentes e com questões culturais importantes. O que você achou da ideia de ter um cinema na Unisc? Eu acho bacana, essas atividades extracurriculares são sempre bem-vindas. É uma pena o pessoal não participar, mas eu acho ela bem bacana, mas essa iniciativa é legal. Você acha que deveriam ter mais atividades como essa no campus? Em relação ao cinema, sim, é sempre bom acrescentar. Mas o curso de ensino e comunicação já oferece bastante oportunidade do pessoal participar de outras atividades. Mas, como essa aqui, acho que é a primeira vez, né? Eu acho que é legal. Então, se continuarem trazendo atividades assim, é legal, sim. Bom, espero que seja legal, que tenha debate depois, né? Porque eu acho que esse tipo de iniciativa da Unisc é sempre válida, esse tipo de participação dos alunos. E acho que mais interessante do que assistir o filme é o debate depois, né? Algo que é produtivo para nós, que somos do curso de PMA. As sugestões para a exibição de filmes podem ser feitas na fanpage do CineClube no Facebook e também pelo e-mail do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade, o nuac.unisc.br. A sessão é de graça. E falando em cinema, três alunos da Universidade de Santa Cruz do Sul fizeram um curta-metragem que fez sucesso entre os acadêmicos do curso de comunicação social. Com o resultado, eles resolveram inscrever o curta em um festival de cinema fotográfico na França. O curta-metragem produzido por alunos do curso de produção em mídia audiovisual apresenta a vida de um homem frustrado de 40 anos, que ao passar por problemas no relacionamento, resolve realizar um sonho antigo de ser roteirista. A partir daí, ele começa a escrever roteiros e contrata atrizes para interpretá-los. Um dos alunos é Diego Tafarel, que ajudou a escrever a história. O roteiro, a ideia dele, o argumento, é minha. Eu escrevi a maior parte dele, mas eu tive uma parte do processo, a ajuda do Junior Traim, que é um ex-aluno de comunicação também. E de onde vocês tiraram a ideia para fazer essa história? O que inspirou vocês? Bom, como eu disse antes, a ideia é bastante pessoal. Eu, ao longo do tempo, percebi que, não só eu, mas todos os seres humanos, eles têm que se adaptar à situação e seguir determinados roteiros. Eu e tu conversando agora, por exemplo, tu está seguindo um roteiro e tu não está sendo exatamente tu ou o que tu queria fazer. E nós todos somos assim. Então, o roteiro fala um pouco disso, dessa adaptação que a gente tem que ter ao longo dos dias, assim, para poder viver em sociedade. Sim. Quem decidiu inscrever o curto no festival e como funciona esse processo da inscrição? Bom, aqui dentro da Pé de Coelho, quem cuida da produção executiva é o Alessandro Montelli. Então, toda a parte de organização, até dentro do curto também, é ele que organiza, ele que faz. Então, a parte de inscrição foi ele que fez. Em parceria com a equipe Pé de Coelho Filmes, os alunos Diego, Carlos e Luvanor criaram um curta-metragem para a disciplina de projeto experimental. Devido ao sucesso da obra, eles escreveram o curta no Festival do Filme de Montpellier, na França, que promove intercâmbio cultural para estudantes através do cinema. Com outros trabalhos, a gente já participou, de festival em Gramado, festival em São Paulo, festival no Rio. Como é participar e ser aceito no festival cinematográfico de um país de destaque como a França? Bom, eu particularmente sou um apaixonado pelo cinema francês. E só pela possibilidade de fazer esse intercâmbio cultural e ter um filme lá, saber que pessoas de lá vão assistir o filme, vão julgar o filme, para nós, para Pé de Coelho, isso é muito legal. Então, a gente espera que não seja o único e que outros diversos festivais pelo mundo, e mais na França, aconteçam. O filme foi concluído no segundo semestre do ano passado, mas só ficou pronto há um mês atrás, devido ao tempo dedicado à pós-produção. Esse tipo de reconhecimento é importante para incentivar alunos a produzir trabalhos e facilitar a imersão no mercado de trabalho. Esta edição do Unisc Notícias fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!